Hoje a gente vai fazer um pedal de estreia da 929, bora pro vídeo. Tu já viu as novas bicicletas da Absolute que a Bikepoint tem montado? Elas tem vindo com um preço bem interessante, grupos Shimano, alguns também da Absolute pra baratear um pouco o preço e tem sido uma das principais opções pra quem tá buscando uma grande bicicleta pra começar a pedalar. O melhor de tudo é que o frete tem sido grátis pra todo o Brasil e eles estão dando garantia vitalícia. Segue a Bikepoint lá no Instagram deles e no site que tá aqui na descrição. E não se esquece que a loja é bem completa e tem uma grande variedade de outros componentes, equipamentos e bicicletas das principais marcas, não só nacionais, como importadas. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Junior Quadros e ó quem tá aqui, ó. Ela mesmo. SL 929. A gente vai sair... A gente que eu digo porque o meu primo vai comigo. Aquele do teste da Absolute. Lembra que ele passou por mim e eu disse, olha só, se matou. Bom, então. A gente vai sair pra fazer um pedal hoje, é mais de estrada. Acredito que vai dar em torno de 45, 50 km de distância total. Serão mais ou menos 25 de idos e 25 de volta. A gente vai até uma cascata que tem aqui na minha cidade, que é bem bacana. E eu, particularmente, só fui uma vez lá. Então a gente vai fazer esse pedal hoje pra primeiro testar o tubeless, ver como é que eu consigo... Ai, passarinho isso. Consigo me adaptar com os pedais. Enfim, vamos fazer um testezinho mais de estrada da bike pra ver também se eu realmente fiz a escolha certa em optar por 17 em vez de 19. Enfim, claro que eu vou sentir essa questão de tamanho muito mais em trilha, né? Que a gente vai fazer também logo, logo, do que em estrada. Mas vamos ver como é que ela se comporta durante o giro. Bom, é a minha primeira experiência com a bicicleta e eu vou passar tudo isso pra vocês, beleza? Então daqui a pouco a gente se fala. E aí, claro que durante tudo isso, vocês vão ficar com imagens, né? Do pedal, do trecho. Claro que eu não vou filmar tudo porque daria umas três horas de vídeo só de giro em estrada. Então eu vou filmar as partes principais ali pra mostrar pra vocês os trechos que a gente vai passar. E principalmente, claro, a cascata que é muito bonita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver. Então até daqui a pouco. Bom, galera. Esse trecho agora aqui é de asfalto. A gente... Eu não sei se a gente vai necessariamente pra esse morro que vocês estão vendo aqui na frente. Na verdade é pra lá. Mas... São 25 quilômetros, então... Vai ter bastante chão. Esse trecho de asfalto aqui eu não vou gravar muito. Porque... Ah, não deve ter muita graça, né? Também vou deixar pra conversar com vocês. Mas lá, principalmente... No vídeo que eu quero falar desses pedais aqui... Tá rolando também promoção lá na Bike Point. E a gente vai conversar um pouquinho. E caso tu já queira... E lá, agora... O site dos caras do Instagram... Tá aqui na descrição do vídeo. A gente também tem que falar... Vamos ver se... O tubeless realmente tá fazendo diferença aqui no giro. Aparentemente sim. Eu sinto a bicicleta bem macia. Mesmo no asfalto, né? Dá pra perceber... Que... Que é bem o que eu falei no outro vídeo. O pneu, ele molda melhor. Porque... Querendo ou não... Tá só por ele, né? Não tem um outro tubo que seria a câmera... Dando formato. Então o pneu consegue se adaptar melhor... Ao obstáculo que tu passa. Por exemplo, quando eu passo por umas ranhuras assim... Eu sinto o pneu trabalhando e se encaixando. Ao invés de simplesmente escorregar pro lado e tal. Isso é uma questão do tubeless que é interessante. Além, claro... Da... De tu não se incomodar com os furos, né? Eu vou parar de gravar agora... E aí... A gente volta em seguida. Bom, galera... Já estamos aqui agora... Começando a subir. Tentar mostrar aqui, ó... O rio pra vocês. Lugar bem bacana. É... Estrada de chão batido. Como a gente tá aqui agora... O trecho... Vai ser basicamente isso. Como a gente vai até uma cascata... É subida. Sobe o tempo todo. Tem um pouco de plano... Mas 70% da subida. Porém, na volta... Vai ser bem mais tranquilo também, né? O que é bom... Até uma dica pra ti que tá começando a pedalar... Quer fazer uns giros maiores... Quem me acompanha aqui sabe que eu não tô acostumado a fazer 50km... Infelizmente... Mas isso vai mudar. Enfim... Prioriza... A tua ida... Se tu puder contra vento... E se tu puder... Começa subindo. Pra na volta... Que tu já vai tá cansado... Tu tem auxílio da natureza. Seria o vento a favor... A descida... Enfim... Coisas... Do tipo. Bom, galera... A gente já passou da metade do percurso... Eu não sei... Eu vou deixar o Strava passando pra vocês... Só que eu ainda não aprendi... A fazer aquele esquema de colocar... Me colocar no caso exatamente... Aí no mapa do Strava... Onde eu tô agora... Uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo... Mas enfim... Deve ter dado uns 15km agora... Doze a quinze... A gente tá tranquilo... Tá num giro... Médio... Não vamos... Se esforçar demais... Até porque... É um pedal... Querendo ou não... Mais de lazer... Ninguém aqui tá competindo, né? Mas olha que bonito o lugar... Olha o frio que tá aqui... Tá menos setenta e sete graus... Não, mentira... Tá uns... Quinze... Dezoito graus no máximo... Eu acho que tá menos na verdade, né? Uns doze... Deve tá entre dez e quinze graus... Claro que agora já tá começando a esquentar... O sol já tá subindo... Mas acho que na imagem aí... Deu pra ver um pouco da geada, né? Aqui... Aqui do campo e tal... E o nosso destino final... É esse morro aí da frente... Só que não bem o da frente... É o de trás, né? É aquele lá, ó... Não sei se dá pra ver daqui... É aquele lá... É o de trás desse daqui... Esse aqui... É o morro que eu mostrei pra vocês... Lá no início... Lembra que eu disse... Ah, a gente vai pra aquele morro ali, ó... Então... É esse aqui da frente... A gente já tá chegando... Bem tranquilo... Estrada... Majoritariamente assim... Teve regiões ali... Onde foi passada a máquina, né? Pra nivelar... A estrada... Que aí tinha um pouco de pedra solta... Um pedal que dá pra fazer tranquilamente com uma grável até... Mas é isso, claro... Que aí perde bastante do conforto, né? Então... Suspensão, obviamente... Lendo muito bem o terreno... Os pneus não estão com uma calibragem muito alta... Então tá bem macio... A bicicleta realmente gira muito bem... Pedal... Precisei... Tirar o pé em alguns momentos ali... Pra gente parar... E não tem aquela questão de... Putz... Esqueci de tirar antes... Agora eu vou cair... Forçou pra soltar... Soltou... Porque tem uma tecnologia da Look... Que é semelhante ao clicker da Shimano... Então... Facilita bastante... Galera, a gente tá nos quilômetros finais... Acredito que falte uns 5, talvez... Um pouco menos... Ou um pouco mais... Agora esse trecho aqui é o mais pesado... A gente tá realmente, ó... Subindo... Mais pro pico do morro... Aí deve dar pra ouvir no fundo, ó... Barulho do rio... Essa estrada que a gente tá andando... Ela acompanha mais pro final o rio inteiro... Então é um passo do lado do rio o tempo todo... Aí tem esses trechos de subida mais pesada... Que a gente tá agora... Aí tem umas subidas mais leves que essa aqui... Aí... Em seguida... Mais subida... E assim vai... Até chegar na cascata... Lá... Eu vou gravar pra vocês verem... Até onde eu saiba... A estrada é bem acidentada... Carro tem dificuldade de passar... Essas coisas assim... Então vai ser a parte... Um pouco técnica... Desse... Desse passeio, digamos assim... Mas... Tá tudo bem... Tudo certo... Agora que a gente pega uma parte plana... E aí... Dá um ladinho aqui pro carro... Carro de duas rodas... Olha que lindo esse lugar galera... Olha isso... Onde? Lá... Então... Esse morro que vocês estão vendo aqui... É onde fica a cascata... Essa parte... De árvores aqui... Essa parte de árvores aí... Que vocês estão vendo... É onde passa o rio... Lugar realmente muito bonito... Olha a galera... Chegando no final aqui... Olha que coisa mais linda... Essa parte do percurso... Olha aqui... Coisa linda esse rio... Meu Deus cara... Esse esporte é sensacional... Agora aqui... A gente tá chegando... Mais no final da parte plana... Olha... Já dá pra perceber... Realmente... Que a estrada aqui é bem pouco acessada... O Gabriel tá lá na frente... E... Mas ainda é bem tranquilo... Bem leve... Só que agora... Já começa a subir... Claro que esse trecho aqui... Não é aquela parte... Que eu mentei pra vocês... Que... Que é mais técnico... Então... Como aqui vai ser... Só uma subida em estrada mesmo... Eu vou deixar pra gravar mais... Lá na frente... Onde pode ser um pouquinho mais... Difícil de subir... Bom galera... Passeio acabou... Começa agora... A subir de verdade... Vamos ver aqui... Tô na segunda marcha... Vamos ver se eu subo de segunda... Lembrando que eu tô usando... GX Lunar 1052... Não tô na primeira ainda... Com coroa de 34 dentes... Vai duas e primeira... Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Última subida galera Tem um cara lá Corajoso de carro Vamos ver Se de bike Dá pra fazer Na verdade dá né O que falta aqui é força Falta piloto Como disse um inscrito nosso Aqui em outro vídeo E falta mesmo Meu Deus Mas vamos lá Já deixa teu like aqui Que eu vou sentir Tua positividade E vou vencer Se não Eu vou desclipar e vou cair Vamos lá galera Trinta mil inscritos Junto comigo aqui agora Vamos lá Vamos subir Esse aqui vai ser legal De descer depois Ou vai ser muito legal Ou muito triste Um dos dois vai ser Foi só uma prova galera Só um susto A última mesmo não é essa Tem mais Tá arrependido Gabriel Eu não sei Jesus Ainda bem que tem tu Ainda bem que tem tu É não Os caras nunca vão fazer Nunca vão esperar Dá certo Não Não e aqui tá Meio úmido O pneu aqui não agarra Aí é perigoso Vai frear, não para Tem um cara veio de longe Vamos passar ele E aí 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 Pessoal, eu vou parar de gravar aqui agora pra gravar a descida, senão acho que não vou ter memória. Bom galera, a gente já chegou aqui, deu um probleminha na câmera, não sei o que aconteceu, mas enfim, a subida realmente é bem forte, teve uma parte ali que eu acabei tendo que desclipar, quase cair, a sorte que tem aquela tecnologia que eu comentei que é semelhante ao clipper. Eu sei qual de tal a merda aqui, então a gente não vai gravar muito aqui, só quero mostrar pra vocês, olha esse lugar que a gente tá agora. Cara, é um lugar muito bonito, a cascata tá aqui atrás, a gente já vai ir ali agora pra daí fazer as imagens pra vocês. Tem muita gente aqui, tem uma fila gigante de carros, tem gente acampada, então provavelmente não vai dar pra gravar o que eu queria necessariamente ali na cascata, falando dos pedais e tal. Mas o vídeo hoje é mais esse pedal, esse passeio, mostrar a cascata pra vocês e tal. O vídeo dos pedais, vocês vão ver esse vídeo terça-feira, o vídeo do pedal vai ser na quinta, então de qualquer forma eu vou gravar ainda hoje isso pra mostrar pra vocês já quinta-feira, beleza? Vou pausar agora aqui e a gente vai pra cascata. Ó galera, chegando aqui agora eu tô a pé, que é bem escorregadio mesmo, e o Gabriel, que tá de tênis, vai tentar subir andando, tá conseguindo, ó, vamos torcer por ele. Eu já tô bem ferrado, então eu vou mais devagar, aqui como a sapatilha tem a sola plástica, né, de plástico mesmo, polímero, enfim, é muito liso. Eu já quase caí algumas vezes caminhando aqui, e olha que coisa absurda isso. Como choveu praticamente a semana inteira, a cascata tá muito cheia, tá muito bonito, que legal, que bom que a gente tá aqui. E que bom também que eu tô conseguindo trazer isso aqui pra vocês que moram longe, que não podem vir aqui. E quem pode vir, vem galera, vem porque vale a pena. Vem de carro, vem de moto, vem a pé, como for, mas vem porque realmente o passeio vale muito a pena. Já aproveita, ó, se tu ainda não se inscreveu, te inscreve aí no canal, pra dar uma força pra nós, pra gente continuar trazendo pedais assim, mais bonitos, tem outra cascata, que a gente pode mostrar também. Enfim, tudo com o teu apoio, vai acabar acontecendo. Quase caí aqui de novo, opa. Olha o nível do piso galera, olha isso. Não é barbada. Aqui agora, muita cautela, ó o Gabriel, dá um oi Gabriel. Ai! Opa, opa. Vamos lá. Ai, ai, obrigado, me ajudou. E é isso galera. Opa, bom dia. Cascata da Pedra Branca. Vou parar de andar aqui pra filmar melhor pra vocês. Olha essa queda. São mais de 30 centímetros de queda. Mentira, dá bastante coisa. Ó, aqui tem pessoas, ó. Então dá pra ter uma ideia da queda. E como eu disse pra vocês, choveu tanto, que ali também tá, tipo, correndo água, ó. E aí aqui é o rio, a gente vai chegar ali mais perto agora, vou deixar a bike aqui. Cara, é muito bonito. Eu vou virar a câmera aqui pra mim. Cá estamos nós, registro oficial, bike mundo, na Cascata da Pedra Branca. Gabriel, meu primo, nosso guia turístico. Quase se matamos. Ainda vai ter a descida. É óbvio que essa parte aqui eu não vou descer andando, porque eu não achei essa bicicleta no lixo. Nem meus joelhos, nada do meu corpo pra achar no lixo. Aqui tá realmente bem frio. Olha, tá menos de 10 graus, com certeza. Mas tá ótimo. Muito legal. Eu vou ali agora na frente. O Gabriel vai tirar uma foto nossa, que vai ser a capa do vídeo. Galera, dá um close aqui na bike. Essa nave maravilhosa. Olha só isso aqui. Cara, vamos ali perto, vamos ali perto. Vamos ali. Se molhar o celular, não tem problema. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Porque realmente, como tem muito barulho aqui e vento, né? Por causa da água. E frio, hein? Meu Deus. Aí provavelmente vocês vão estar com dificuldade de me ouvir. Mas ainda assim, agora não vou falar nada muito importante. Vou deixar vocês mais com a vista. Olha isso. Ali é um poço que dá pra tomar banho no verão. Se tiver bastante coragem, porque é sempre muito frio. E ali desce pra aquele rio que a gente tava lá atrás. Lá tá o Gabriel, os turistas. Galera, é muito lindo. Dá pra passar ali atrás. Assim. Só que claro que não agora, né? Dá pra subir por ali também e tal. Muito, muito legal. Muito legal mesmo. E também, dá pra chegar lá em cima. Só que a trilha hoje vai estar muito escorregadia. Porque ela é meio assim, ó. Aí com essa sapatilha aqui, não vai dar pra fazer. Mas é muito show. Muito legal. Lugar maravilhoso. Tô tomando um banho aqui. Então eu vou voltar lá, deixar o Gabriel 20 dar uma foto dele e tal. E é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Calma que o vídeo ainda não acabou. Vai ter a descida. Mas eu já vou agradecendo vocês. Porque aí o vídeo vai se encerrar automaticamente. Fica até o final. Vai aparecer uma bolinha pra te clicar. Pra te se inscrever se tu ainda não for inscrito. Vai ter um vídeo sugerido pra ti de cada lado. Vai ter muito conteúdo. Então te inscreve. Ativa o sino. E vamos fazer mais pedal. Beleza? Até daqui a pouco. Bike. 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 Bora, bora. Pô, não tenta me ultrapassar que eu vou acabar te fechando sem querer. Hã? Não tenta me ultrapassar que eu vou acabar te fechando sem querer. Nas descidas. Não, eu vou descer mais devagar, mas igual. Quer passar? Vai agora. Azar. Baiki. 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 Mikey I'm waiting and always hesitating Kryptonite desires set my heart afire Heart on fire Set my heart afire Let's go here 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 Não entendi Agora a minha perna tá fodida Nossa cara, a minha perna esquerda já era, uma outra fora Já está assustado, mas você não tem que subir agora Sim, sim, mas é pouco né, vai ter muito mais descido Vou tomar um bom dia Tá bom, eu só vou te dar um bom dia Minha pernação Minha pernação Minha pernação Minha pernação O que é isso? 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 O que é isso?